É, tem que piscar. Vai. Eu podia ficar assim pro centro. Eu só fico chateado quando você me aborrece. Porque você me aborrece. Você se comporta mal com ele. Às vezes. Você sabe. Né? Mas eu não vou mais me aborrecer. Ju. Já sei que é catapiole. Você se divertiu ontem? Eu me diverti ontem. Não. Não se divertiu? Não. Por quê? Não se divertiu. Eles são muito legais, não são? Eu nem gosto de outras pessoas. Eu também. Estar perto de outras pessoas. Também não. Só gosto de ficar com você. Então por que você me deixou lá pra eles? Porque eles queriam se divertir e não tinham nada pra fazer. E aí eu falei pra eles que a minha namorada é a mais bonita de todos. De todas as pessoas no mundo. E aí eles ficaram curiosos. Aí eu falei pra eles. Ué. Pode brincar. Ou ela. E aí a gente brincar. Você jura que a gente vai fazer mais isso? Falar juro. Juro. Olha pra mim. Jura mesmo? Louvão. Eu só quero ficar perto de você. De mais de ninguém. Tá. Mesmo que as pessoas estejam tristes. Mesmo que as pessoas estejam tristes? Sim. Mas eu não gosto de ver as pessoas tristes. Você gosta de ver as pessoas tristes? Você é humano? Não. É. Mas eu fico triste. Eu não gosto. Eu gosto de ver você triste. Você prefere me ver triste? Ou ver as pessoas tristes? Prefiro ver as pessoas tristes. Ok.